O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou chegando com mais um programa da Tamiris para vocês e como sempre falo no programa, sempre trazendo informações importantes. Hoje eu estou em Medianeira, em Medianeira, na unidade da OPECAM, recém-inaugurada. Então nós iremos conversar com a gerente de serviço de saúde da OPECAM, Gladys Mari Rodrigues. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, com este bate-papo descontraído e muito importante para vocês todos. Tanto da cidade de Cascavel, o Moarama e agora a Medianeira, que nós temos o Hospital OPECAM. Volto já já com vocês. Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Cicred Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a R$ 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Oi gente linda, tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa A minha casa CCS Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui Vem! Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a Gladys Mari Rodrigues Ela veio cedinho aqui para a unidade da cidade de Medianeira Para fazermos um bate-papo bem interessante a respeito da unidade, né? A unidade avançada ao PECAM, aqui da cidade de Medianeira Tudo bem contigo? Eu bem Que bom te ver! Muito bom, sempre é bom, né? Fazer tempo que não te via Exato, eu fiquei feliz por você nos dar essa oportunidade Você está morando aqui? Morando em Cascavel? Onde? Eu moro em Cascavel, né? E a minha gestão tem esse bracinho em Medianeira Claro que ela é compartilhada, né? As outras gerências também têm atividades aqui Mas a minha com um braço maior, né? Com uma responsabilidade maior, porque eu cuido de todos os serviços de saúde Que é a essência dessa unidade Então, Cascavel, Humarama e agora em Medianeira Agora em Medianeira Exato A sua residência Quais os benefícios? O paciente que está debilitado vai estar próximo Menos exposição ao trânsito, BR e claro, menos gastos também, né? Tamires Prefeituras gastando menos, famílias, né? Com esse atendimento próximo O que que nós nos propusemos a fazer? Nós vamos atender aqui pacientes Que tem um diagnóstico de câncer e que já tem um planejamento terapêutico Ah, ele tem uma previsão de fazer quimioterapia Nós vamos ter essa possibilidade A nossa unidade vem com a manipulação dos quimioterápicos Nós vamos ter aqui os quimios Aqui vamos ter uma farmácia Temos, né? Já uma farmácia de manipulação Com farmacêutico especialista nessa área Com equipe de enfermagem Pra poder aplicar a quimioterapia Nós vamos ter a quimio curta Que é aquele protocolo que se repete muitos dias E que tem um tempo de duração No máximo de 3 a 4 horas E o paciente que precisar de quimioterapia de longa Longa que se baseia entre 8 a 10 horas Também nós vamos oportunizar aqui Vamos poder fazer as quimioterapias que nós chamamos de orais Vamos poder entregar a quimio oral Ou aquelas que são feitas aplicações únicas Uma por semana, uma por mês ou seis meses Então há uma extensão da unidade de cascavel Claro, vamos poder também fazer pequenos procedimentos Exames de papanicolau Quando a paciente vem com um exame Uma suspeita de um câncer Nós vamos poder fazer biópsias E um trabalho de diagnóstico precoce Que é o mamógrafo E que ele vai fazer a grande diferença na vida das mulheres Aí entra a mulher trabalhadora da cooperativa A mulher que tem um trabalho que às vezes impedia ela de fazer seu exame de rotina Verdade Agora, no caso, essa unidade, o PECAM aqui de Medianeira Ela foi construída Ela, claro, tem cooperativas envolvidas nisso tudo Porque são muitos funcionários nas cooperativas É onde que venha facilitar a vida dos cooperados Vamos falar assim? Exato Então é uma unidade que foi alugada Mas ela estava louca Então nós fizemos toda a construção Toda a construção Adaptação A oncologia requer, né? Uma estrutura diferente Os fluxos Muito diferenciados Mas para isso precisávamos de investimento financeiro E grande Aquisição dos bens Dos equipamentos Nós tivemos uma acolhida fantástica das cooperativas CRED, LAR, FRIMESA Claro que clubes de serviço, comunidade em geral Mas essa participação financeira das cooperativas E que a gente está bem feliz porque elas não param por aí Nós já tivemos informações de que teremos mais investimentos Ou, como é que vou dizer Permitiram, então, que tivéssemos esse espaço De uma forma muito técnica e prática E também embelezada, né? Que acho que é isso que os pacientes merecem É isso que as pessoas merecem Então as cooperativas têm um papel bem valioso, sim É, eu sei Eu trabalho com a cooperativa CRED Valdo Piquiri já há tantos anos 18 anos, 19 praticamente E eu vejo que a CRED é muito parceira e sempre está junto E também a LAR e a FRIMESA Cooperativas maravilhosas, grandiosas E também faz a diferença Exato Como vocês... Eles têm um papel voltado para ajudar a comunidade A sustentabilidade Fazem um trabalho social, né? O trabalho social E tem um público-alvo Quanto mais perto nós estivermos desse público Que precisa desse atendimento Desse diagnóstico precoce É uma troca muito boa, né? Sim, claro De benefícios e parcerias que dão certo Verdade Gladys, agora a nossa unidade O PECAM aqui de Medianeira Vai atender particular, SUS Como que vai funcionar? Ela vai atender na sua grande maioria Uma população de SUS Nós vamos atender todos os planos de saúde Que somos conveniados em Cascavel Aqui nós temos uma parceria Que vai realmente render muito com a Unimed local Que tem uma Unimed da região Que também tem nos dado suporte Que já demonstrou, né? As possibilidades de nós sermos credenciados Então nós... Eu acredito que vamos ter possibilidade de atender Todas as pessoas que procurarem Cada um dentro da sua particularidade Sua necessidade, né? Exatamente O particular O plano de saúde E a grande maioria é SUS, né? É verdade A maioria é o SUS Agora As pessoas... Aqui não se faz grandes cirurgias Como você falou Exato Daí é encaminhado Para Cascavel, no caso Agora, o importante Da unidade aqui na cidade É isso O funcionário O cooperado Eu não vou falar das nossas cooperativas Porque são centenas de pessoas Eles não perderão mais tanto tempo Às vezes um dia inteiro Para ir para Cascavel Fazer os seus exames Tudo, né? Perno de trabalho Tendo a unidade pertinho As coisas se resolvem mais rápido Exato Não é isso, Gladys? Facilitou bastante Muito, né? E quando a gente facilita O acesso do paciente É garantia de desfecho com sucesso E o preço para a empresa Isso É o tempo O deslocamento E nós vamos atender, então Os municípios da nona regional de saúde Que é Matelândia Ramilândia Missal Medianeira Nós vamos atender Serranópolis Vamos poder atender Santa Terezinha de Itaipu São Miguel de Iguaçu E uns casos Também vindos de Foz do Iguaçu Porque além da oncologia Além desse, né? Espaço Que nós vamos poder proporcionar Nós temos ambulatórios De transplantes em Cascavel Então o transplante de fígado O paciente pós-transplante O paciente em investigação Também vai poder ser beneficiado Nessa unidade Olha que bom Hoje o PECAM Vamos falar assim do PECAM Cascavel Que foi a primeira, né? Eu falo assim que a nossa Essa é a mãe de todos Porque depois foi construído lá em Moarama, né? Noroeste do Paraná E agora nós temos no oeste Exato Transplantes Quais são os transplantes que o PECAM hoje faz? Nós fazemos desde 2009 O transplante de medula óssea Para o paciente que tem o câncer hematológico, né? Então lá nós temos uma unidade que atende Os pacientes de Moarama, de Campo Mourão Das regionais da vigésima, da décima Pacientes de fós Então essa unidade só tem em Cascavel Do transplante de medula óssea E agora, já completando nossos seis anos O transplante de fígado Que atende toda essa macro região O transplante ele vai além das fronteiras, né? Nós podemos atender pacientes que escolham a nossa unidade E estamos gestionando o transplante de rim Que não é segredo, né? Nós estamos em processo de habilitação Eu sempre vejo que o implante de transplante de rim Eu acho que de todos os transplantes Eu acho que é mais simples, não é? Para quem faz fígado, segundo os especialistas Fazer rim é muito mais tranquilo Nós começamos pelo mais complexo Verdade, é o mais complexo Mas, importante Que tudo que vier é bem-vindo Agora, Gladys O atendimento aqui já começou Já está em pleno funcionamento Aqui a unidade, né? O PECAM já está totalmente equipado Ou está faltando ainda Esperando, aguardando algum equipamento novo chegar? O último equipamento que precisávamos chegou hoje Que é o gerador Nós precisamos ter um plano de contingência elétrica Para poder, né? Ter medicamentos de alto custo nas nossas geladeiras A garantia de que os processos não serão interrompidos Então, o nosso gerador chegou hoje pela manhã Nós acreditamos que até sexta-feira ele esteja plenamente instalado Então, de equipamentos nós estamos, né? Com toda a estrutura necessária Equipe também, médica de enfermagem Todos os profissionais necessários Para pacientes que nos procurem por convênio e particulares Nós já podemos atender Os do SUS, nós estamos na fase de repactuações Implica em umas mudanças, né? De forma de fluxo Mas acreditamos que dentro dos próximos dias Nós já vamos atender os casos novos E os pacientes que estão em tratamento conosco E que for possível transferir Na próxima semana já vamos poder fazer quimioterapia aqui Já terão esse suporte, esse facilitador, né? É, verdade Quadro de enfermagem, tudo certinho Completo Também uma das nossas preocupações Era valorizar as pessoas da cidade em que a gente está se instalando Com certeza, com certeza Então, desde a engenharia A mão de obra toda daqui Os nossos móveis foram construídos Com uma empresa de medianeira Marmoraria Tudo feito aqui E a equipe técnica, todos O nosso médico, né? A equipe médica As duas enfermeiras, né? A que é gestora da unidade E a especialista em oncologia Farmacêutico Todos eles são de medianeira Vamos valorizar as pratas da casa, né? Sempre, sempre tem que valorizar E medianeira tem mão de obra muito especializada E que foi possível montar toda ela Com o pessoal daqui de medianeira Pensei que tinha, né? Que umas enfermeiras estivessem vindo de Cascavel Ou de outros municípios Então, é tudo daqui Elas já trabalharam conosco lá em Medianeira Lá em Cascavel, perdão Por isso que Medianeira conseguiu absorver As duas enfermeiras já fizeram parte do nosso grupo Lá, né? Dentro da oncologia Então, elas vêm com as nossas culturas A cultura da humanização Da filantropia Do cuidado com o paciente Cuidado com o bem Que é a sustentabilidade da instituição E com formação Nosso médico já esteve lá também Doutor Anderson Muitos dias Para conhecer a nossa instituição A matriz tem uma preocupação, né Tamiris? A essência tem que ser preservada É ótimo isso Bom, eu sempre faço matéria da UPECAM Principalmente lá em Marama Porque a gente faz matérias lá Com o pessoal da Legionárias, né? E da Legião Feminina de Combate ao Câncer E elas falam de voluntários Da necessidade do hospital De cestas básicas, ajudas e tudo mais Agora, a unidade aqui de Medianeira Precisa também da colaboração da comunidade? Exatamente, nesse formato que você expôs, né? Nós vamos ter aqui Um braço da Legião Feminina de Combate ao Câncer Nós vamos precisar muito do apoio Das instituições aqui Dos clubes de serviço Dos próprios grupos que se formam Dentro da comunidade Nas cooperativas E dessa ajuda financeira, né? Essa ajuda com a cesta básica Com a nota Paraná Com a moedinha no cofrinho A mão de obra das pessoas Eu acho que o maior bem que alguém pode doar É o seu tempo Verdade Então, nós vamos precisar de tudo isso Para que a KIT siga os mesmos passos Isso é muito bom Bom, Cláudia Eu vou te deixar agora bem à vontade Para você falar aquilo Talvez que eu não te perguntei, né? E que é uma necessidade Fique bem à vontade Deixar um recado para o pessoal Eu fico feliz E me sinto sempre muito orgulhosa Da instituição da qual eu faço parte E quando você nos dá essa oportunidade De divulgar, é valioso Porque as pessoas precisam saber Como que eu vou conseguir Acesso ao consultório Aos atendimentos Quando for pelo SUS, Tamiris Será sempre pela plataforma Jesus Então, todos os municípios que eu citei Dessa nona regional Vão ter acesso Para fazer o agendamento direto conosco Então, o paciente só vai lá Na sua unidade básica Na Secretaria de Saúde Onde é feita a gestão municipal E eles lá serão informados Como vão chegar até nós Paciente particular de convênio Pode procurar direto A nossa unidade E nossos telefones O nosso site E os nossos meios de comunicação E o trabalho voluntário Em breve nós faremos uma reunião aqui Para fazer essa organização Aqui dentro de Medianeira Tem um serviço Que já nos deu muito suporte É uma organização Anjos do Bem E que tem um carinho muito grande Pela OPECAM E que tem uma adesão da comunidade Então, eles também A gente já sabe que tem projetos Para nos ajudar As mamografias As mulheres podem procurar direto Desde que atendam os critérios Acima de 45 anos Que não tenha feito mamografia No último ano Pode procurar aqui Ligar para nós e agendar E os grupos grandes Dos municípios e das cooperativas A gente pretende fazer Um agendamento prévio Para se organizar Para que elas fiquem pouco tempo aqui E que o atendimento seja rápido Que seja eficiente Ótimo Recado dado? Eu acredito que sim E que essa região Está nos recebendo Com muita ansiedade Com muita expectativa E tenho certeza Que a gente vai atender Essa expectativa Com certeza, Cláudio Com certeza OPECAM sempre fazendo a diferença Exato Agradeço imensamente O seu carinho Por ter vindo lá de Cascavel Para a Medianeira Para a gente fazer Esse bate-papo Eu estava ansiosa Para fazer esse bate-papo Com você Com certeza Porque desde o primeiro tijolinho Do hospital OPECAM Lá de Umarama Eu estou bem envolvida Com o OPECAM Então faz parte Do meu trabalho Toda essa matéria Nossa gratidão Pelo apoio que você dá Sempre disposta E sempre contribuindo E eu só queria lembrar Do MEC Dia Feliz Verdade Não pode passar batido Gente, o MEC Dia Feliz Acontece sábado Sábado É a edição no Brasil Inteiro No sábado Nós vamos ter oportunidade De compartilhar A compra do Big Mac O lanche Que as crianças Adultos E todos gostam E que ele vai ser Revertido Para o nosso hospital Cascavel tem A Oncologia Pediátrica Mas nós vamos estar Com os restaurantes De Foz do Iguaçu Os três lá Trabalhando Preparando o MEC Nós vamos fazer O lançamento oficial Em Foz No restaurante da rua Às 11 horas da manhã Cascavel da mesma forma Mas nesses dias Que antecede Nós já estamos fazendo O trabalho de venda Organizando as entregas E reforçar Ele é muito Muito valioso Para a manutenção Da nossa unidade De câncer Infanto-juvenil Agora como é que as pessoas Fazem para Para conseguir Entra em contato Aqui em Medianeira E para a região De Foz O Anjos do Bem O Anjos do Bem O Anjos do Bem Estão vendendo os lanches Em Cascavel A própria unidade de Cascavel Nosso site Lá www.opcam.org.br Tem todas as informações Exatamente Faça a mesma coisa Procure descobrir Lá de Umarama Também E assim vai E assim Forma uma corrente Maravilhosa Do Anjos do Bem Isso aí Vamos beneficiar Quem mais precisa Verdade Muito obrigada Pelo carinho E sua atenção Cláudio Eu que agradeço Eu vou para o comercial E eu volto já já Porque eu vou conversar É claro Com o médico Aqui Da unidade O OPECAM De Medianeira Abre uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicredi Traga sua poupança Para o Cicredi E concorra A dois bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Agora vamos conversar Com o clínico geral Doutor Anderson Pavã Que atende Aqui na unidade De Medianeira Tudo bem contigo Doutor? Tudo bem Tudo ótimo Que bom te conhecer Prazer Prata da casa Prata da casa Nascido em Medianeira Deixa a vida Que bom Mas você atendia Em outro hospital Fora do Medianeira Ou não? No início A gente trabalha Em um monte de lugares Eu trabalhei em Missal Serranópolis Céu Azul Matelândia Itaipulândia Desde o município A unidade inaugurou Daí convidaram você Desde o início Quando começou a obra aqui Eu já entrei em contato Por causa da vontade De trabalhar nessa instituição Uma instituição de renome Minha mãe foi tratada aqui Eu tenho um respeito E um carinho muito grande Pelo PECAM Antes mesmo de ser médico E depois disso A ideia de a gente Poder fazer parte Dessa família É muito entusiasmante E motivadora O PECAM é uma referência É uma referência Com certeza Porque é como a Gladys Estava falando Hoje se faz Vários transplantes Na unidade Lá no hospital Do câncer Em Cascavel E isso é muito importante Doutor Aqui vocês Já estão Atendendo então Já está acontecendo As consultas E tudo Doutor Vamos falar O senhor Doutor Anderson Pavan Clínico geral A sua parte Como que funciona O seu trabalho Dentro da unidade É Eu fiz um treinamento Com o pessoal De Cascavel Com a parte De triagem Então a minha Uma das minhas Uma das funções Minhas aqui Seria a triagem O que é isso? É o paciente Que tem uma suspeita De estar com Uma patologia Estar com câncer Ela é encaminhada Para nós A gente faz Essa primeira vista Em todo o processo Em todo o caminhar Do diagnóstico E se há alguma coisa Faltando ainda Algum dado Que o especialista Vai precisar Lá em Cascavel Eu consigo pedir Solicitar esse dado Para a pessoa Quando ela for Para Cascavel Ela já vai com um processo Mais fechado Mais coeso E poder ter um diagnóstico Mais concreto lá Sem ficar essa ida e volta Ida e volta Até Cascavel É aquilo que a gente Pensa na parte Da humanização Do deslocamento Da pessoa Retirar ela Da cidade dela Mandar para outra cidade Às vezes Várias vezes Até acertar Coisas que a gente Pode ver antes É organizar o processo Para a chegada No especialista Chegar de maneira Mais coesa Além de acompanhar Nas quimioterapias Que vão ser feitas aqui Então o paciente Foi para Cascavel Fechou o diagnóstico Um dos tratamentos dele É a quimioterapia Se essa quimioterapia Pode ser feita Aqui na nossa cidade Vai ser feita Aqui em Medianeira A pessoa vai se deslocar Da casa dela Vem aqui Faz a medicação E volta para a casa dela No mesmo dia Às vezes na mesma manhã Sem ter que perder Um dia inteiro É um ganho de tempo Como eu conversei Com a Gladys Às vezes vai para Cascavel Você fica lá o dia todo E sai de madrugada E chega em casa À tarde da noite Eu vejo assim Eu né Minha parte Que é como Desafogar um pouco Todo o fluxo Lá em Cascavel Porque as pessoas Têm uma dor Já meia pertinente E já coloca Coisa ruim na cabeça Daí a gente vai consultar Lá em Cascavel Com certeza Então passa por aqui Né Da região toda Aqui Passa por aqui É feita a triagem Né Feita a consulta direitinho Já vai com algo Mais concreto Se precisa ir Né Se precisa ir Se precisar Ir para lá Às vezes não precisa Às vezes a gente consegue Livrar a pessoa Dessa angústia Antes Antes Não O seu tratamento É só um acompanhamento Então vamos acompanhar Por aqui Exatamente Pronto Cortamos o caminho Diminuímos o tempo Diminuímos o estresse A angústia da pessoa Verdade É humanização É humanização É Porque o pós-covid-19 Deixou as pessoas Ansiosas Depressivas Muitas Infelizmente E começou a aparecer Umas dores Diferentes Talvez Até Por motivo Teu psicológico Então Nada melhor Do que você Fazer uma consulta Estou sentindo Isso Isso Então passa Por aqui Vê tudo direitinho O que está acontecendo Claro Porque eu sempre falo Porque o nosso psicológico Produz coisa Muito Muito As doenças Psicosomatogênicas São inúmeras Infelizmente Infelizmente Então Passando por aqui Você vai tirando As suas dúvidas E vai dando tudo certo Claro Doutor O hospital aqui Funciona de que hora A que hora Das sete da manhã À sete da noite A equipe toda Fica em todo o tempo Para prestar Esse atendimento Principalmente Nas quimioterapias Longas Então a gente vai Tentar enquadrar Essa possibilidade Das pessoas Fazerem essa quimio Mesmo A quimio longa Aqui Que é a que tem A maior duração Talvez até umas Oito horas Então por isso Que a unidade Fica nesse Padrão de hospital dia Aqui não tem plantão Aqui se acontecer Alguma coisa Não se atende Fora esse horário Não Não E tem outros Hospitais aqui Da cidade Que são nossos Parceiros Que são parceiros Que estarão Atendendo Claro Que aí A continuidade Do tratamento Acabou a quimioterapia Mas a pessoa Ainda está Passando mal Por algum motivo Pode continuar O tratamento O atendimento Nos hospitais Nossos parceiros Da cidade sem problemas Claro Claro A pessoa não vai Ir mal Para casa Se ela De forma alguma Não Tem que ter um caminhamento Com certeza Com certeza E já estamos Articulando isso Também com os hospitais Aqui da cidade Já para poder Continuar esse tratamento Não Verdade E a unidade E a unidade Da cidade De Medianeira É para toda A população Não é só Para funcionários De cooperativas Que estão envolvidos Com a unidade Não Não É para Todas as pessoas Para todos Os nossos clientes Sus Particulares E conveniados Também Vamos atender Todos aqui O senhor Está no hospital Dia todo Aqui na unidade Eu fico na parte Da manhã Até as 11 horas Da manhã Depois eu continuo O meu atendimento No posto de saúde Que eu atendo Também o posto de saúde Daqui Então eu faço Essa ligação Também Entre a minha unidade De saúde Com a UPK Ótimo Isso é muito bom E na parte da tarde Daí tem o outro Doutor Que atende E fica aqui Então você é de manhã E tem um outro Doutor Que atende Na parte da tarde Claro Vamos ter equipe médica Nas 12 horas Do hospital Então Não se preocupe Viu gente Sempre vocês Estarão bem amparados Com a unidade O UPK Da cidade De Medianeira Doutor Você quer deixar Mais algum recado Importante aí Talvez eu não te perguntei Algo Fique à vontade Eu acho que é importante A gente lembrar Agora Agosto Agosto azul Então é o mês de conscientização Do câncer Principalmente do câncer De próstata Masculino Mas também de todas as doenças Que acometem o homem Então Estamos com a campanha Do agosto azul Em todo Em todo o território Nacional Então vale Vale salientar Para você Homem Que tem alguma dúvida Que nunca fez Uma consulta médica Periódica Procure sua unidade de saúde Vamos ver Se tem algum exame Que se encaixe Na tua faixa etária Para a gente fazer Uma triagem Para a gente fazer Um acompanhamento seu E também ver Como é que está O resto da sua saúde Acho que vale a pena Lembrar disso E falando aqui Da unidade Uma coisa que é Muito interessante Que a Gladys Também colocou É a questão nossa Da mamografia Isso aí Eu acho que é Uma das coisas Bastante interessantes E assim De quebra de paradigma A procura direta Das mulheres Para fazer a mamografia Aqui Então se a mulher Se enquadra Dentro da faixa etária Dentro dos parâmetros Para fazer mamografia Ela não precisa De encaminhamento Ela não precisa De pré-consulta Nada Ela vem aqui na unidade E vai poder fazer A mamografia Aqui sem De uma maneira Mais rápida e ágil Então acho que isso É muito interessante De ensalientar também Verdade Eu Minha mamografia Já faz anos Que eu faço Na UPCAM E gosto muito Muito mesmo Pelo atendimento O resultado É rapidinho também E é a partir De 40 anos É isso? De alguns casos De 40 De alguns casos Isso Está tudo bem A partir de 40 Quase de 40 anos Qualquer coisa suspeita Pode virar Vem que a gente Explica certinho A gente enquadra a pessoa Mas é isso Doutor Foi um prazer Te conhecer Prazer Conversar contigo Ótimo E eu gosto muito De poder Falar sobre saúde Gosto da saúde preventiva Mas também De tudo o que acontece Nesta área Então eu conversei Com o doutor Anderson Pavan Ele que é Clínico geral Da unidade Da UPCAM Aqui De Medianeira Muito obrigada E até uma próxima Obrigado Estamos com as portas Abertas E quando precisar Qualquer dúvida Estamos aí Obrigada Eu vou para o comercial E eu volto já já Obrigado Traga a sua poupança Para o Sicred E concorra A 2 bilhões e meio Em prêmios em dinheiro Já de volta Do nosso comercial Já estou então Com Fernando Tomé Fernando Tomé É especialista Em investimentos Da cooperativa Sicred Vale do Pequiri ABCD Paraná São Paulo E hoje nós vamos Falar sobre finanças Que eu acho Que é um assunto Muito importante E a todo momento Não é só uma vez ou outra Nós temos que falar Sobre investimentos Temos que falar Sobre custos Temos que falar Sobre tudo Todos os dias As coisas mudaram Bastante Então Daqui a pouco Eu vou perguntar Para ele também Por que investir No Sicred A importância De você investir No Sicred Eu acho maravilhoso Sempre investir No Sicred Só tive lucros E é muito gostoso Porque aqui Não é mais uma Tamiris Aqui eu sou A dona Tamiris A Sicred É assim Te valorizando Sempre Tudo bem Fernando Tomé Como está você? Tudo bem Tamiris Prazer em revê-lo Prazer é todo meu Estar mais uma vez Falando com você E com toda a sua audiência Fernando O que eu preciso Para começar A investir? Tamiris Para começar a investir É muito importante A gente fazer Aquela tarefinha Básica De educação financeira Então Primeiro colocar Numa planilha O quanto eu ganho Quais são os meus ganhos Quais são os meus gastos E então verificar Se eu tenho alguma sobra De valor Do meu orçamento Se você tiver uma reserva É importante que você Aplique essa reserva E não deixe dinheiro parado Em casa Ou em uma conta bancária Que ele esteja aplicado Para que te dê o rendimento Caso você tenha A finança muito equilibrada Entre o que você ganha E o que você gasta É importante você Fazer uma análise Desses seus custos O que você pode excluir O que você pode diminuir Para que dessa forma Você comece a ter uma sobra Para começar a investir E caso você verifique Nesse controle de gastos Que você está gastando mais Do que está ganhando É importante você procurar Uma agência bancária Para poder renegociar Suas dívidas Porque provavelmente Já está usando limite de conta De cartão de crédito Fazer uma reorganização financeira Para que daí então sim Você possa começar A fazer os seus investimentos E quando você começar A fazer os investimentos É muito importante Sempre manter uma disciplina De todos os meses Você fazer algum aporte Porque essa matemática Dos aportes mensais E mais os juros compostos É o que vão garantir Uma reserva de valor Lá na frente Para que você possa Ou realizar um sonho Ou um projeto Ou até mesmo Uma aposentadoria Mais tranquila Verdade Fernanda O pessoal em casa Deve estar se perguntando Assim Como que eu vou economizar 100 reais, 200 Aí todo mês Está faltando 100 Falta 200 todo mês O que deve fazer a pessoa Quando recebe o seu salário De que forma Que ela tem que fazer Todo aquele planejamento financeiro Para que sobre um pouquinho Todo mês Para ter aquele depósito Ter a sua caderneta de poupança Sim É muito importante Essa questão do planejamento financeiro Porque a gente fala assim Também Às vezes a gente gasta E nem sabe Onde está indo o dinheiro É 5 reais aqui São 10 reais ali 50 ali E quando você vê Acabou O orçamento do mês Dá um montante Hoje existem várias planilhas Que te ajudam a fazer isso Então o próprio aplicativo De celular Onde você Tudo que você gasta Você vai colocando ali E depois no final do mês Você consegue olhar Analisar todos os gastos Que você teve Então poder verificar Poxa Será que esse gasto Era realmente importante Era necessário Será que eu poderia ter Economizado e gastado menos Com isso A gente sabe que Hoje a situação financeira Muitas vezes O orçamento é apertado Para todo mundo A gente teve um processo Inflacionário Que veio de alguns anos já Que tiraram o poder De compra das pessoas Mas ainda assim Quando a gente faz Uma análise mais minuciosa Dos nossos gastos Sempre a gente encontra Espaço para economizar Em uma coisa ou outra Para que possa sobrar Um valor Para que eu possa aplicar E ter uma vida financeira Mais tranquila E é verdade Fernanda Porque as vezes Eu sempre falo Que o planejamento familiar A esposa trabalha Fora O esposo também As vezes tem até filhos Mas vamos falar do casal Ou até mesmo Só um no caso Na família Mas as vezes eu falo assim Ah Compra lá só 5 reais E você não anota Você não coloca lá Na sua planilha Né Daí você vai lá Ah eu quero isso Compra Será Como o Fernando falou Será que é extremamente Necessário Você comprar E você sabe Que esses picadinhos 5 reais aqui 10 lá 2 aqui Se você não anotar Final do mês Dá uma boa diferença Então se a gente parar Para analisar tudo isso Dá um dinheirinho Muito bom E esse dinheirinho Você pode estar depositando Abrindo a sua caderneta De poupança Exatamente Não é verdade Fernando? Com certeza Tamiris O primeiro passo é esse Organizar suas finanças Para então começar a investir Agora a gente falando tudo isso Mas qual é o melhor investimento De tudo isso? Né? Essa é uma pergunta Muito frequente Tamiris Qual o melhor investimento? Isso depende Para a gente chegar A essa resposta De qual o melhor investimento Antes o investidor Ele precisa fazer Algumas perguntas A ele mesmo Uma das coisas Muito importantes É você primeiro Analisar qual que é O seu perfil de investidor De que forma Que você analisa isso Dentro do nosso próprio Aplicativo do Cicred Do site do Cicred Ou pessoalmente na agência Nosso associado Ele pode responder Um perfil de investidor Que é o API Análise de perfil de investidor Com algumas perguntas Deste questionário Ele descobre Se ele tem um perfil Mais conservador Moderado Ou arrojado O perfil conservador Tamiris É aquele perfil Que a pessoa Não aceita correr risco Nos seus investimentos Que ela quer guardar Manter com segurança O recurso E ter aqueles juros Todos os meses Uma previsão mais correta De quanto ela vai ganhar Por mês Aquele investidor Mais moderado É um investidor Que ele mantém Boa parte das suas aplicações Em aplicações de baixo risco Mas uma pequena parte Ele coloca em algumas aplicações De um pouco maior risco Para poder ter uma rentabilidade Um pouco melhor Já que ele é arrojado Que ele também tem uma parte De aplicações de baixo risco Para ter um fluxo de caixa Uma reserva de emergência Mas uma grande parte Dos seus investimentos Ele aloca investimentos De maior risco Visando ter uma rentabilidade Muito acima Então é importante Primeiro conhecer Qual que é o perfil Depois de conhecer o perfil É muito importante Eu saber qual é a liquidez Que eu preciso nesses investimentos Será que eu vou precisar Nesse dinheiro Que eu estou aplicando agora Será que eu vou precisar Para daqui dois meses Três meses Ou eu posso deixar Esse dinheiro guardado Para um ano Ou mais tempo Você respondendo essa pergunta Conseguindo fazer Essa análise Dos seus investimentos Você pode verificar Se você vai colocar A aplicação Em um tipo de investimento Que fique disponível Para você de imediato Ou com algum tipo De carência Ou de trava Normalmente Os investimentos Com alguma trava Ou carência Vão ter uma rentabilidade Um pouco melhor Então primeiro é importante A gente conhecer o perfil Saber qual é a liquidez Que eu preciso Nesses investimentos Para então eu chegar Realmente em algum produto específico Verdade Falando assim Fernando Se você puder responder Claro Tudo bem Mas eu vou te fazer Uma pergunta Do que a gente ouve Por aí Tá bom Porque sabe que a Tamires Já faz Anos que eu trabalho Com a Cicred Daí vem as perguntas Porque muitas pessoas Que tem dinheiro Na sua caderneta De poupança Com tudo que está acontecendo As mudanças Que houve no nosso país Elas falam assim Eu acho que vou tirar O dinheiro da poupança Porque a qualquer momento Esse dinheiro pode ser abocanhado Eu vou ficar sem O que você teria Para falar a respeito Para o nosso Terro espectador A respeito deste assunto Certo Tamires Esse é um assunto Realmente que tem Muita repercussão As pessoas vêm Sempre em casa É um assunto muito delicado É um assunto muito delicado O que acontece Tamires Muitas vezes as pessoas Fazem uma pequena confusão Em relação ao que aconteceu Lá na época Do período do color Isso Naquela época Era uma época Que o Brasil vivia Uma inflação De mais de 84% De inflação ao mês Então isso dava Uma inflação Em torno de 1000% ao ano Uma realidade muito diferente Do que nós vivemos hoje E o governo Naquela época Ele tomou uma medida De fazer um bloqueio Das aplicações Em poupança Para tentar controlar Essa inflação E no momento Que ele liberou Esse recurso Então o dinheiro Valia muito pouco As pessoas ficaram Com essa sensação Que o governo Foi lá E tomou o dinheiro Das contas Hoje a gente vive Uma realidade muito diferente Economicamente Nós temos uma inflação Nós temos uma inflação Muito mais controlada A inflação acumulada Nos últimos 12 meses Na casa de 4% Algo assim E também a gente tem Uma exalação hoje Que protege o investidor Em relação a isso Então lá em 2002 Foi criada uma lei Que o governo não pode Mexer nos dinheiros Das aplicações Nos bens das pessoas Então hoje existem leis Que protegem o investidor Em relação a esse tipo de coisa Também nessa situação Bom, vamos para outra Pergunta então Porque aqui são perguntas Que talvez você esteja Se perguntando em casa Né? Por que investir na Sicred? E claro, vamos falar assim Da nossa Sicred Vale do pequeno ABCD Paraná, São Paulo Na qual nós fizemos parte Tanto tempo Certo Tamires O Sicred é uma solução Muito atrativa Para o investidor hoje Por quê? Por algumas razões Uma delas Pela solidez Do sistema Sicred O sistema Sicred É um sistema Que teve no último ano Um resultado de 5,9 bilhões de reais Além disso Tem algumas empresas Classificadoras Que avaliam As instituições financeiras E elas classificam o Sicred Com grau de investimento Com alta qualidade E baixo risco Isso mostra toda a solidez Que o sistema Sicred Tem hoje Além disso Sicred conta com um portfólio Bastante amplo De produtos de investimento Para atender todos os perfis De investidor Desde o mais conservador Mais arrojado Nós temos as aplicações De baixo risco As aplicações de renda fixa Temos um portfólio Hoje com 28 fundos De investimento Então esses fundos Desde fundos multimercado Fundos de ação Fundo cambial Fundos de renda fixa também Além disso Sicred também tem uma plataforma Chamada Home Broker O que é o Home Broker? É uma plataforma Onde o investidor Pode entrar e comprar E vender ações Então ele quer se tornar Sócio de uma empresa E é através do Home Broker Que ele faz isso Ele vai lá e entra E compra ações Dessas empresas Também fundos imobiliários Então uma opção Para o investidor Mais arrojado Investidor que aceita Correr mais riscos E que entende um pouco Mais esse mercado Nós temos todo esse portfólio Para atender os mais diversos Tipos de perfil De associados investidores Além disso No Sicred Você conta com Acessoria especializada Em investimentos E também Diferente de várias Outras instituições Aqui você participa Dos resultados Então além de você Investir o dinheiro E ganhar a rentabilidade Dos investimentos Você ainda participa Nos resultados Da cooperativa E lembrando Que a Sicred Sempre tem alguém Esperando por vocês Para que você Venha falar de negócios Também Onde que você pode Investir E ter uma renda maior Mas falando Investimento Caderneta de poupança Vamos falar aqui também Já claro Da nossa campanha Poupança premiada Da cooperativa Sicred E também capital premiado A poupança Ainda vale a pena Você ter aquela Caderneta de poupança Ensinando os filhos Já desde cedo A economizar E ter a sua Caderneta de poupança Com certeza vale Tamires A poupança É o produto De investimento Mais democrático Que nós temos no Brasil Então a poupança Ela tem essa característica Que não importa O quanto você está aplicando Não importa a sua renda A rentabilidade Ela é a mesma Para todos E a poupança Ela é um produto De investimento Sem imposto de renda Então você Funciona muito bem Como um fluxo de caixa Como uma reserva de valor Até para os filhos E para a própria pessoa mesmo Para aquele valor Em que ela pode precisar A qualquer momento Está ali disponível Na poupança É um tipo de produto Muito acessível Muito fácil E com uma rentabilidade Hoje Que ele te rende 0,5% ao mês fixo E mais a TR A TR ela varia De mês a mês Depende da data de aniversário Da sua caderneta de poupança Mas dar uma rentabilidade Atrativa sim Vale muito a pena Te fazer uma pergunta Em cima disso Responde também se dá Claro Vamos imaginar que a Tamires Agora de momento Tem 200 mil reais E eu quero aplicar Na minha caderneta De poupança Isso é uma flaca A poupança Futura da Tamires Não corra o risco Por exemplo Do imposto Você não vai ter Tributação de imposto Sobre a rentabilidade Do recurso Do investimento Sim Porém a parte Da fiscal contábil Você tem que verificar Representar a origem Desse recurso Tudo na tua declaração De imposto de renda Mas referente A tributação de imposto Sobre a rentabilidade Você não tem imposto Na poupança Beleza Vamos falar então Da nossa campanha Poupança premiada Sicred E também do capital Premiado Eu falo que Todo ano Nós temos a campanha Que é maravilhosa As campanhas Exatamente Tamires Nós temos a campanha Na poupança premiada Que está em vigência Desde o mês de março Essa campanha Ela serve tanto Para incentivar As pessoas a guardarem As suas economias Em poupança Bem como também Para premiar O nosso associado Que faz esses investimentos Em poupança E é muito fácil De concorrer Cada aplicação A cada 100 reais Investido em poupança Você ganha o número Da sorte Se você fizer isso De forma programada Por exemplo Você fala com o seu Gerente de negócios Para aquele programa Para que todos os meses Saiga esse valor Da sua conta Vai direto para a poupança Os números são dobrados Então as suas chances Aumentam ainda mais São 5 sorteios Todas as semanas De 5 mil reais No mês de outubro Que é o mês da poupança Nós teremos um sorteio Especial de 500 mil reais E no último mês Que é o mês de dezembro No último mês da campanha Um sorteio de 1 milhão de reais Premiando os nossos associados Gente, vale a pena Vale a pena Como que a pessoa deve fazer De que forma que ela deve agir A respeito Ela não é associada Mas ela achou bem interessante A nossa poupança premiada E o capital premiado Qual o procedimento? Basta procurar uma de nossas agências Falar com um de nossos gerentes De negócios Que eles vão lhe explicar Como abrir a sua conta E como começar a fazer as aplicações E concorrer na campanha Vê só gente Fácil, fácil Isso é a nossa cooperativa Cicrede Vale do Pequeria ABCD Paraná São Paulo Crescendo a passos largos Eu falo sempre isso E falo com muito orgulho Já estou com a Cicrede Muitos anos E gosto E gosto E gosto Convido você Que está aí nos assistindo A fazer parte da família Cicrede Venha para a Cicrede Aqui você não é mais um Aqui é você Seu João Seu José Aqui você tem valor Vale a pena Fernando Algo mais? Só isso Tamires Muito obrigado pela oportunidade Quero agradecer Os nossos associados Pela confiança Que sempre depositam Na cooperativa Me colocar à disposição Para caso vocês queiram Falar sobre os seus investimentos Para poder auxiliá-los Para tomar a melhor decisão Sempre possível E convidar também A você Que ainda não é nosso associado Para que venha conhecer Um pouco mais Sobre a cooperativa Cicrede Conhecer sobre o nosso Portfólio de investimentos Sobre o nosso Atendimento especializado E participar Dos resultados da cooperativa Como a gente sempre diz No Cicrede Investimento com propósito Muito obrigado Eu que agradeço Até mais, Fernando Obrigado Até mais Eu vou para o comercial E eu volto já já com vocês Abra uma poupança Poupe, poupe a festa São milhões de prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança premiada Cicrede Traga a sua poupança Pro Cicrede E concorra a 2,5 bilhões Em prêmios em dinheiro Olá pessoal Tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa cozinha Uma cozinha muito especial Mesmo Que é a cozinha da minha mãe Vim fazer uma visita pra ela Final de semana E aproveitamos pra fazer uma comidinha Que ela gosta Minha mãe É uma italiana Italiana Gosto de massa E hoje ela vai fazer um macarrão Com legumes Pra todos nós E é uma forma que eu tenho De registrar algo da minha mãe E deixar eternizar Aqui está ela Minha mãe Ana Ela tem 83 anos Ela cuida da casa dela sozinha Meu pai partiu faz 5 anos Ela cuida de toda a casa Ela faz toda a comida E para pra pensar Numa pessoa ativa Eu sempre falo que a minha mãe Amanhece na academia Ela faz academia Ela tem uma memória incrível E hoje então Ela está aqui pra fazer uma comida Pra gente Né mãe? Tanta O que que tu vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer macarrão colorido Macarrão colorido Que ela fala que é macarrão com legumes É E fica bom mãe? Fica, fica muito bom E o que que você vai fazer Pra acompanhar esse macarrão pra gente? Essa parte a gente não vai mostrar pra vocês Mas ela vai fazer uma outra receita Um músculo ensopado com molho assim É uma delícia que ela faz É Derrete na boca gente Bota pouco sal Pra ter pouco molho Daí não fica tão salgado Vocês aproveitem Fica bem joia Verdade Então É Quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero falar dos ingredientes que vai Ela quer falar dos ingredientes que vai no macarrão Então o macarrão você vai cozinhar normalmente Macarrão A água Tudo certinho Mas agora nós vamos passar pra vocês É os ingredientes que ela preparou Ela cortou tudo antes de dormir Então ela vai falar agora O que que vai Aqui Mãe, o que que tem naquele prato? Aqui tem couve-flor, tomate e cenoura Que você já deu uma pré-cozida nela, né? Mas lembrando que é tudo o tamanho de um grão de milho Não pode ser um comprido, um pequeno Que daí não Verdade Aqui tem vagem e cebola picado Aqui tem vagem e cebola de cabeça É E a quantidade mais ou menos É uma xícara cada ingrediente mais ou menos que vai É uma xícara cada ingrediente É uma xícara tipo chá Aqui vai o milho E com ervilha E cenoura E batatinha A batatinha pode exagerar um pouco Pode ser bem gordura Mais Maiorzinha Maiorzinha E também E depois do prato completo Você pega uma sardinha E bota ela por cima da sardinha Fica um prato colorido Por cima do macarrão E dos legumes Porque nós vamos refogar os legumes Tudo junto Que daí depois a gente coa o macarrão E bota na travessa Em cima do macarrão Vai os ingredientes Aí depois que tá a tigela pronta Com o macarrão e os ingredientes Você bota a sardinha A sardinha que tá aqui Se quiser botar duas sardinhas Pode botar Depende do gosto de cada um Porque tem gente que gosta de sardinha Tem gente que não gosta Então pode até fazer sem E pode fazer também com carne moída Também Tem duas opções E eu gosto de botar com sardinha Porque a sardinha Não é tão enjoada Igual a carne Às vezes você tá enjoado De comer carne semana inteira Então nos domingos Você faz um prato diferente A família agradece Te amo Te amo muito, muito, muito Então gente Nós já vamos fazer Ela já cozinhou o macarrão Porque aqui o nosso tempo é curtinho Ela vai refogar Então agora Agora eu vou refogar os ingredientes Vai tudo pra panela Sim Vai tudo pra panela agora Então gente Aqui tem uma colher de manteiga Que ela colocou numa panela E E botou assim A A batatinha A batatinha Azeitona Azeitona Milho e a ervilha E a ervilha Isso Isso Agora aqui vai a vagem Que eu já A vagem, a cenoura Pra quem não sabe É muito bom Antes de refogar Dar uma pré-cozida Porque são ingredientes mais duros Do que os outros ingredientes Por exemplo O tomate Só com calorzinho Ele derrete A couve-flor também Então a cenoura E o E a ervagem A gente dá uma pré-cozida Pra Pra ficar mais macio Daí Né Tudo junto assim Na mesma Na mesma panela A gente faz A gente faz Vai refogar Tá bom? Então agora isso aqui Vai pro fogo Vai refogar Tu vai pôr um pouquinho De água lá também ou não? No início sim Um pouquinho Nem precisa porque o tomate solta água né? Sim É então Então agora que a gente vai refogar ele Ele fica bem macio Fica bem joinha Fica bem apetitoso Então vamos aguardar né gente Ficar pronto É então Porque a panela de inox Ela demora a esquentar Porque ela tem fundo triplo Daí demora um pouco esfriar Esquentar A panela comum Esquenta rápido Bom Agora os legumes Estão aqui prontinhos Vocês viram que Quando ela colocou os legumes Na panela É Praticamente encheu a panela Agora já está pela metade Mãe E o macarrão tá cozido Agora Já cozinhei o macarrão Tá cozido É E agora E eu vou botar os ingredientes em cima Devagarinho Tá bom? Porque O ingrediente Você come como você quiser Tem gente que não gosta muito Então Então tira mais o macarrão Tá bom? Tem gosto pra tudo aqui É Isso Macarrão com legumes Ou macarrão colorido Da avó Ana Da bisavó Ana Minha mãe já é bisavó É E eu gosto Tá bom Eu gosto de fazer O que a família gosta de comer Eu não faço nada pra mim Eu faço Pra Pros filhos comerem Sentirem bem Isso a gente sabe É Tudo que ela faz diferente Ela faz pensando nos filhos Netos e netos É É em cima É em cima vai sardinha A sardinha fica a critério de cada um Tem gente que bota duas sardinhas Até três Pode pôr o meio que você colocou Sim pode pôr E daí E daí Porque eu não gosto muito de sardinha Mas eu Eu como mais a parte do macarrão Mas você sabia que a sardinha é rico em cálcio mãe É eu sei Então a gente deve comer É Tem um ginecologista amigo meu Que em Cascavel Que ele fala que Comer um pão francês de manhã Com uma Com duas sardinhas no meio Não é alimento Mas sim um medicamento Isso aí Pronto Está aqui o meu macarrão colorido E pra quem gostar Um bom apetite pra vocês Como é que o italiano fala? Bom apetite? Manjar bem Agora eu vou pegar um prato E eu vou experimentar Agora nós vamos experimentar Essa receita maravilhosa Desse macarrão com legumes É uma É um Eu vejo isso aqui como um prato completo Né mãe? Sim Porque tem a sardinha E tem vários legumes E a massa Que é bacana Que a massa é energia Então Domingo É dia de macarrão É dia da macarronada A macarronada da mama Ou da vovó Vamos experimentar a mãe? Sim Vamos experimentar Então tá Agora eu quero o seu Ah que delícia Ai ficou uma delícia Ficou espetacular Completo pro domingo De vocês Ser felizes Com a família De preferência De preferência Com a família Gente ficou muito gostoso O sal Eu falo que a minha mãe 83 anos Ela é incrível É Mãe muito Pode falar Tem gente que bota Requeijão Por cima Bota massa Carne moída Fica a critério De cada um O importante Que vai esse tipo De ingredientes Esses ingredientes Dão um colorido No macarrão E saudável E saudável Eu acho que Quem vai mais Pela aparência Vai comer bem Né mãe? Não tem tanta caloria Ela quer falar Não tem Porque ela se cuida Viu? Ela se cuida muito Bom Muito obrigada mãe Ai eu que agradeço Até uma próxima Você sabe o quanto Que eu te amo Ai eu também amo Muito, muito Vocês filhos Vocês família Se eu não tivesse A minha família Eu não era ninguém Nessa vida Minha família É muito importante Pra mim E agora ganhei Mais um filho Ficou mais Mais importante ainda Tá bom? Mas é isso Então tá Nós vamos ficando Por aqui Com a nossa culinária De hoje Uma culinária Muito especial Familiar Uma culinária Familiar Quem sabe Essa aqui É a primeira De muitas Com a minha mãe Obrigada Por vocês Acompanhar O nosso trabalho Não esqueçam Gente Por favor Entra no Youtube Curte nosso trabalho Dá um joinha Inscrevam-se Porque pra nós É muito importante Pra ela É muito importante Ver que curtir A nossa culinária Tá bom? Muito obrigada Pelo carinho de vocês Até uma próxima Culinária